Música Durante a CES, a Samsung anunciou o Series 5 Ultra, modelo portátil disponível em 13 e 14 polegadas. O Tecmundo foi conhecer o gadget no stand da empresa e, na prática, o Series 5 fica a um abismo de distância do Series 9. O acabamento deixa muito a desejar. O Ultrabook tem uma tampa pouco rígida que dá a impressão de que vai quebrar. Diferente do Series 9, o teclado é feito de um plástico um tanto quanto brilhante, o que o deixa menos elegante. O modelo traz um drive de DVD, algo que não encontramos em portáteis por ocupar muito espaço. O peso é semelhante ao MacBook Air, mas ele é mais grosso. É claro que o visual varia conforme o gosto, mas levamos em consideração os outros Ultrabooks do mercado. O teste não foi suficiente para avaliarmos o desempenho, mas ele tem especificações satisfatórias para um Ultrabook. Música Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal. Música 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 Música